E aí, boa tarde pessoal, também nós estamos aqui, ó, mais um canal, né, e aí nós podemos hoje fazer arco e broca, esse arco aqui eu fiz, ó, né, esse aqui eu fiz, geralmente se pega do mato, né, a prancha, né, já foi feito alguns aqui, né, e a broca e o soquete, tá? Nós vamos fazer esse vídeo hoje, já antes deixa aí teu like, né, aciona o sininho aí, faça seus comentários, né, pra gente poder dar seguimento no canal, tá bom? Vamos lá então, eu vou abaixar a câmera, tá, pra que a gente possa ir fazer, daí eu vou explicando, tá ok? Vou abaixar um pouco a câmera aqui, pra gente poder ver então, tá? Vamos lá então, vamos botar aqui, né, lembrando que é bom sempre ficar embaixo a corda, ó, aqui embaixo, ó, não no meio, porque daí com o soquete, você consegue dar estabilidade na broca, tá? Consegue dar estabilidade na broca, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá, 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 vamos lá Ó, tá no ninho, vou acender agora. Aí ó, conseguimos acender, espero que vocês tenham gostado e façam seus comentários aí, e aí ó, ficando no fogo, especa aí, goste, com esses três, vai tá vivendo fogo ó, com esse material aqui, tu consegue fazer fogo, tá bom? Um abraço, e até a próxima, tô ofegante. Valeu, tchau, tchau!